Olá, pessoal! Boa noite! Problemas técnicos que sempre acontecem. Apenas um brincadeiro. Ok, sem problema, viu, Rogério? Pessoal, são 7 horas e 30 minutos. Hoje é o dia 2 de março de 2022. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos vocês. Eu gostaria de agradecer pelo fato de vocês terem reservado esse dia, esse horário, para estar junto conosco, para nós falarmos um pouquinho mais sobre saúde ocular. A gente sempre tem trazido algum tema importante envolvendo esse assunto. A gente quer levar um pouquinho mais da nossa experiência e conhecimento para a nossa audiência, tá bom? E a gente sempre quer enviar informações de qualidade. E hoje nós vamos falar de um tema super importante, tá? Nós vamos falar sobre catarata. Quando é que eu devo operar, tá bom? Eu gostaria que vocês aproveitassem e não esquecessem de compartilhar esse conteúdo com as suas redes sociais, com os seus amigos, curtir, divulgar bastante, porque a nossa intenção é que conhecimento de qualidade ateja o maior número de pessoas. Então, hoje nós vamos falar sobre catarata, tá bom? Quando é que eu devo operar. Antes de falar catarata propriamente dito, eu vou lembrar mais uma vez para vocês a anatomia do olho. Então, assim, de uma maneira bem geral, o olho é como se fosse uma bolinha, tá, pessoal? E aqui a gente tem a parte da frente do olho, a gente tem a parte intermediária, a gente tem a parte de trás do olho, tá bom? Na frente do olho, a gente tem essa lente transparente, que se chama córnea. E hoje nós vamos falar mais especificamente sobre essa lente aqui, tá bom? Que se chama cristalina, tá bom? Então, o cristalina, ele está na parte da frente do olho. Ele é a segunda lente mais importante do olho, tá bom? E o cristalina, ele é totalmente transparente. E qual a função do cristalina? É fazer com que a luz, quando interagindo com ele, consiga atingir o fundo do olho. E assim a gente consegue enxergar. Então, a luz, ela é gerada por uma fonte externa. Essa luz vai se propagando no ambiente. Ela bate na córnea. Ela entra pela pupila. Esse orifício central formado pela íris. Em seguida, a luz bate no cristalino. Ela finalmente vai para o fundo do olho, lá para o nervo óptico. E através do nervo, essa luz, ela é conduzida até o cérebro, onde se dá o fenômeno complexo da visão, tá bom? Então, o que é catarata? A catarata é quando o cristalino, ele perde a sua transparência e ele fica opaco. Consequentemente, então, a luz, ele não consegue atravessar toda a... Não consegue fazer todo o seu percurso até o fundo do olho. E assim a gente consegue enxergar, tá bem? Então, qualquer opacidade do cristalino é chamado de catarata. Só que existem diferentes tipos de opacidade, tá bom? Quando a gente, então, pensa em catarata, a gente consegue dividir em três grandes grupos, tá bom? As cataratas senis, que são aquelas que acontecem com mais frequência. 80% e 85% das causas de catarata são aquelas que acometem as pessoas acima de 65 anos de idade. Antes disso, um dado importante do ponto de vista epidemiológico, pessoal, 48% aproximadamente das causas de cegueira em todo mundo é causado por catarata. Para vocês entenderem, então, a importância desse tema, tá certo? Então, assim, quando a gente pensa, então, em classificação em catarata, a senil é aquela que acomete com mais frequência, mais ou menos 85% de todos os casos de catarata é de causa senílica. Ou seja, quando o indivíduo está acima de 60 anos de idade, o cristalino vai perdendo a sua transparência e vai ficando opaco, tá bom? Existe também a catarata pediátrica, que é aquela que pode acontecer ao nascimento, quando o indivíduo é congênito, ou a catarata infantil, aquela que acontece no primeiro ano de vida. E tem, então, a catarata também secundária, mais ou menos assim, a catarata. E aí, Ticola, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença, tá bom? Então, o cristalino, ele era transparente, ele fica simplesmente assim, pessoal, totalmente opaco, tá bom? Então, se é opaco, olha só, a luz, ela não consegue chegar no destino, a vista fica embaçada, tá bom? E por fim, então, nós temos as cataratas secundárias. As cataratas, geralmente, secundárias, elas estão associadas a diferentes fatores. Por exemplo, doenças sistêmicas, principalmente diabetes e hipoparatiroidismo. São doenças que acometem a transparência do cristalino, deixando com que o cristalino fique opaco. Nós temos também algumas condições, algumas drogas, principalmente corticóide. Corticóide também, ele pode alterar o metabolismo do cristalino, fazendo com que ele perca a sua transparência e fique opaco. Nicotina, pessoal, também pode ser uma causa importante da perda de transparência do cristalino. Traumas, traumas físicos, traumas químicos, traumas elétricos, traumas é até fácil de entender, não é isso? O trauma por si só, ele faz com que essa estrutura do cristalino se perca e aí se perde também a transparência e aí o indivíduo fica com a vista bastante opaca, tá bom? Então, quando a gente pensa assim em classificação da catarata, a gente pode pensar nesses três grandes grupos. A senil, que é a causa mais comum. E aí, como é que vai? Tudo bem, Pacre? 80, 85% dos casos das cataratas no nosso meio é de causa senil, ou seja, envelhecimento natural do corpo é quando o indivíduo está acima de 60 anos de idade. O cristalino, ele vai perdendo a sua transparência e ele vai ficando opaco. Consequentemente, a luz não consegue chegar no fundo do olho e aí é dificuldade para enxergar. Bom, Raquel, como é que você faz? Tudo bem? Obrigado por sua presença, viu? A Raquel, na verdade, é assim, pessoal, é uma super experta em cirurgia de catarata. Eu tive a oportunidade de aprender muito com a Raquel aqui em São Paulo. A Raquel, então, se mudou para o Rio de Janeiro e está fazendo um excelente trabalho juntamente com o Edu e a sua família. Obrigado, Raquelzinho, por sua presença no nosso meio. Muito bem. E as cataratas secundárias que a gente tinha falado? Isso, olha a doutora Raquel, isso aí, Rogério, a Raquel está nos acompanhando. E aí, Edson, como é que vai? Tudo bem? Muito bem. Então, assim, quando a gente pensa, então, em causas de catarata, a principal causa ainda é a senil. A gente pode pensar, além disso, as outras causas. As causas não senílicas seriam medicação, principalmente corticórdia, algumas doenças do corpo, principalmente o diabetes. Trauma também pode ser uma causa de catarata. Nicotina também pode ser uma causa de catarata. De maneira que a cristalina vai perdendo a transparência, vai ficando opaco e aí a gente tem dificuldade para enxergar. Perfeito. Quando a gente, então, fala em sintomatologia de catarata, pessoal, é muito comum, então, a gente receber aquele paciente mais ou menos típico, né, esse portador de catarata. São aquelas pessoas que têm pelo menos 60 anos de idade. Isso é regra geral, mas tem exceção. Existe possibilidade de você se deparar com um paciente mais jovem, claro. Por volta dos 45, 50 anos de idade, portador de catarata. Mas o mais comum é aquele pacientinho que vai até a tua porta, então você vai até ele, você abre a porta, você o cumprimenta. E aí, Souza, tudo bem? E pela idade do paciente, você já pode até imaginar que ele, olha, provavelmente, pode ser que seja um possível portador de catarata. Então, o paciente se senta, a gente cumprimenta. Olá, como é que vai? Tudo bem? Tal, com o seu nome, sua idade. E aí, em que posso ajudar? Qual é só, o que é que você está sentindo? Por que você veio até procurar assistência oftalmológica? Tudo bom, Tiago? E os pacientes, invariavelmente, dizem, doutor, estou com minha vista embaçada. Mas não é qualquer tipo de embaçamento. É interessante porque o paciente, ele consegue, assim, traduzir em mais detalhes. Ele diz, olha, doutor, a sensação que eu tenho é como se eu estivesse vendo uma nuvem branca. E tem até lógica, né, pessoal? Porque o cristalino, ele vai perdendo sua transparência e ele vai sumindo uma característica, assim, branca. Então, tenta imaginar, né? Quando a luz, então, interage com essa região branca, o que é que vai transparecer? Não é isso? Alguma coisa parecida com se fosse esfumaçado, como se fosse branco, tá bom? Isso é uma característica muito comum. O paciente, com frequência, diz, doutor, a minha vista está muito embaçada, é como se eu estivesse esbranquiçada. Outra coisa interessante que o paciente diz, geralmente, ele diz o seguinte, olha, doutor, sabe outra coisa que eu percebi? Que eu estou perdendo meus óculos com frequência. E olha, não faz muito tempo que eu fiz um óculos novo, só que eu não estou conseguindo enxergar com os meus óculos. Eu estou achando muito estranho. O Tiago está dizendo o seguinte, doutor, operei da miopia e minha vista está sensível ao sol. É um pouquinho diferente do que a gente está falando? Só abrindo um parênteses, Tiago, isso pode acontecer, tá bom? Então, quando a gente faz a cirurgia, a laser para corrigir grau, a gente precisa aplicar a laser na córnea. Então, após a cirurgia refrativa, o paciente pode assumir uma condição de um pouquinho de sensibilidade à luz. Isso, às vezes, pode ter associado para o processo de cicatrização da córnea, até, às vezes, o olho seco. Falta lubrificação. E aí, o paciente pode, então, tudo bem, Nassau? O paciente pode se queixar de sensibilidade, tá bom, Tiago? Não se assusta. Então, é importante você sempre usar seu colo de lubrificante. Às vezes, usar um óculos de sol para você se proteger, então, do excesso de sua ambiente. E esses são recursos que você pode lançar a mão para diminuir essa sensibilidade à luz após a cirurgia refrativa. Voltando, então, um pouquinho para a sintomatologia dos pacientes portadores de catarata. E o paciente diz, doutor, além dessa dificuldade para enxergar, eu percebo que minha pílula está embaçada. Eu vejo como se fosse esfumaçado. Eu tenho percebido que o meu óculos está mudando de grau com frequência. Outra coisa interessante, doutor, estou com dificuldade em fazer distinção, às vezes, das cores. Gente, isso também pode acontecer. Alguns pacientes se queixam que dizem, olha, doutor, já estou com dificuldade, então, fazer a diferenciação em algumas cores que são mais parecidas uma com a outra. E tem outros pacientes que dizem o seguinte, olha, doutor, quando eu olho, por exemplo, um foco de luz, sei lá, uma lâmpada, um farol de carro, alguma coisa do tipo, eu percebo que o contorno da lâmpada, por exemplo, é quando se tivesse um espalhamento da luz em torno daquela fonte de energia, da fonte de luz. Isso também é uma queixa muito frequente que a gente percebe. Mas, de uma maneira geral, o paciente sempre diz para a gente, olha, doutor, estou com dificuldade para enxergar, às vezes, minha visão flutua, mas o mais comum é dizer, eu não estou enxergando bem, minha vista está embaçada, é muito comum dizer, minha vista está esfumaçada, eu tenho percebido que eu estou trocando com frequência de grau de óculos, interessante, doutor, tem algumas pacientes, pessoal, diz o seguinte, olha, para longe a minha visão piorou, entretanto, para perto, eu percebi que minha visão melhorou um pouquinho. Isso é interessante, porque durante o período, ou durante o processo de perda de transparência do cristalino, o cristalino, ele é formado basicamente de água, eletrólitos e proteínas. Então, vai perdendo água, vai perdendo eletrólitos, vai perdendo proteína, essa estrutura do cristalino vai se perdendo, consequentemente, ele vai ficando, então, opaco. E aí, o paciente, consequentemente, tem essa dificuldade para enxergar. Mas, então, é comum ele dizer, além da dificuldade para enxergar, eu vejo como se fosse esfumaçado, eu percebi que o grau dos olhos está mudando com frequência, eu perdi um pouquinho a capacidade de diferenciar algumas cores que são parecidas uma com a outra, e eu estou percebendo que quando eu olho para um foco de luz, eu não consigo ver com nitidez, por exemplo, as bordas de uma lâmpada. Eu vejo como se a luzinha, ela estivesse se espalhando, doutor. Isso, pessoal, é uma queixa muito frequente dos pacientes portadores de catarata, não é isso? Então, o paciente chega no consultório, a gente, de média, já pode até suspeitar, ele tem por volta dos 60 anos de idade ou mais, ele diz para você, olha, estou com dificuldade para enxergar, estou vendo fumacinha, estou tocando com frequência os meus óculos, eu não estou conseguindo distinguir com tanta nitidez as cores, e estou vendo muitas luzinhas em torno de um foco de luz, por exemplo. Opa, você já levanta suspeita, deve ser, então, catarata. Como é que a gente faz o diagnóstico, tá bom? Então, a gente colhe a historinha do paciente, faz a anamnese, faz o exame físico rápido, para a gente ter a noção de como é que está a saúde do paciente. Por fim, então, a gente coloca ele naquela mesinha, naquele assento, que a gente pede para o paciente ficar lendo aquelas letrinhas. Quem já passou em consultor oftalmológico, eu espero que a maioria de vocês já tenham passado, né? em consultor oftalmológico, e a gente vai ter que ler as letrinhas. Me vê um detalhe agora importante, pessoal, que é o seguinte, olha só. Às vezes, a catarata, quando está no estadio inicial, ela pode ter o que a gente chama de manifestação silenciosa, tá bom? Possa ser que eu devia ter catarata, só que a quantidade de opacidade que acometeu todo o cristalino não foi tão grande. Então, o paciente, ele pode se queixar de um pouquinho de opacidade, mas nada muito, por exemplo, significativo, tá bom? E tem outro detalhe, geralmente a catarata, ela acomete os dois olhos, principalmente a catarata senil. A catarata pediátrica, ela pode acometer apenas um olho, mas a catarata senil, ela geralmente acomete os dois olhos, mas de maneira silenciosa. E na fase inicial, só um pouquinho, viu pessoal? Deixa eu só fechar um pouquinho aqui, essas questões técnicas que a gente precisa aproveitar. E aí, como é que vai, doutor Ciro? Tudo bem? À vontade, tranquilo. Essas coisas acontecem, tá bom? Um colega acabou de chegar, a gente está fazendo a live aqui do Postória, e eu precisei fechar a porta só para a gente ter o meio um pouco mais confortável. Pronto. Então, assim, a catarata, ela senil, ela geralmente é bilateral, joia, obrigado, e é assimétrica. E possa ser que no início, numa fase mais inicial, o indivíduo não tenha muita sintomatologia, o que a gente chama de sintomatologia silenciosa. E aí, pessoal, como é que nesses casos a gente, então, consegue dar o diagnóstico? Lembra que a gente tem falado para vocês, ao longo das nossas lives, que o importante é a gente fazer prevenção. E nós tivemos uma live esse ano, que a gente falou sobre oftalmologia pediátrica, e ficou muito claro que, assim, a primeira consulta oftalmológica na vida do indivíduo tem que ser na maternidade, correto? A segunda, se nada tiver dado errado, tem que ser com seis meses de vida, e a terceira com o ano. Então, assim, no primeiro ano de vida, o indivíduo deveria passar em consulta pelo menos três vezes, não é isso? Não pode sair da maternidade e ter se submetido a um exame oftalmológico. Aquele teste do olhinho vermelho, não é isso? Ou do reflexo vermelho. Aquilo é fundamental. E se o indivíduo, então, não tem nenhum problema, pelo menos uma vez por ano, o ideal seria que ele passasse em consulta. Porque possa ser em uma fase mais tardia, sei lá, por volta dos 60 anos, o indivíduo não tinha um hábito para passar em consulta, ou passou há muito tempo atrás, formou um gap muito grande para passar em uma segunda consulta, e de repente ele não tem nadado, eu estou vindo fazer um exame de rotina. E aí a gente percebe que o olho já está com catarata. E aí a dificuldade do paciente aceitar, pô, doutor, como é que eu estou com catarata? Você está, então, não estava sentindo nada. Com os dois olhos abertos, a gente não tem o hábito de tapar e comparar. Então, a sensação que a gente sempre tem é que os olhos enxergam de maneira igual. Não é verdade, tá bom? Não é comum os olhos serem muito diferentes em termos de capacidade de enxergar. Mas ser exatamente igual, isso não é o que a gente percebe em termos práticos. E como é que a gente descobre isso? Geralmente, é quando acontece algum acidente no olho bom, que você tem que levar a mão, por exemplo, no olho, você diz, nossa, que estranho, mas que engraçado. Eu sempre enxerguei bem dos dois olhos, e por que agora eu estou percebendo que o olho... Até então, ele não tinha percebido que um dos olhos, na verdade, não é tão bom como ele imaginava. Teve que acontecer alguma coisa com o olho bom, para que ele levasse a mão até o olho, e percebesse que o outro não era tão bom. Isso é uma coisa que, às vezes, acontece. Uma outra coisa que acontece, às vezes, com frequência, é assim, o paciente vai passar na primeira consulta oftalmológica, quando ele vai fazer exame de carta CNH. Gente, isso acontece. E aí, o paciente diz o seguinte, olha lá, doutor, como é que vai? Tudo bem? Então, olha, eu nem sei por que eu estou aqui. Porque, assim, eu fui fazer meu exame de CNH, eu nunca tive problema nas vistas. Ah, o médico pediu para eu fazer isso, ó. Eu leio tudo, mas quando ele pediu para eu fazer isso, eu disse, nossa, gente, que estranho. O que está acontecendo? Na verdade, esse indivíduo nunca enxergou bem de um dos olhos, mas nunca percebeu, porque nunca aconteceu alguma coisa com o olho bom. E ele nunca procurou assistência oftalmológica. Então, existe esse caso do paciente ter, por exemplo, uma catarata com sintomatologia silenciosa, porque ele não estava sentindo nada até então, mas não significa dizer que ele não tivesse catarata. É porque ele simplesmente nunca percebeu, porque a doença não estava em um estadio mais avançado e nunca teve o alto tapar e comparar. Por que eu estou falando isso, gente? Para lembrar mais uma vez a vocês, a importância de exames rotineiros com médico oftalmologista. Lembrando, o profissional habilitado e capacitado, pelo menos no território nacional, para tratar de doenças oculares é um médico oftalmologista. E quantas vezes por ano tem que passar no médico oftalmologista? Pelo menos uma vez por ano, se você não tiver nenhum problema. Mas se você tiver algum problema, você vai ter que seguir a orientação do seu médico combinado. Então, o diagnóstico, como é que a gente faz? A gente pede para o paciente sentar na cadeirinha, e pede para ele ler as letrinhas lá na frente. E geralmente é um olho por vez, não é isso? E é muito comum o paciente dizer, nossa, doutor, eu pensei que meu olho estivesse bom, mas na verdade não está tão bom. E aí o paciente já começa a perceber que não está tão legal. Por fim, então, a gente coloca naquele aparelhinho chamado lâmpada de fenda com sócio microscópio. Lembra que a gente coloca uma luzinha no olho de vocês? A gente precisa aumentar o tamanho das estruturas do olho, porque no olho tudo é pequeno, concorda? E aí, como é que a gente vai conseguir analisar detalhadamente? Precisa usar, então, o microscópio. E ali a gente já consegue ter uma noção muito boa se o paciente tem catarata ou não. Mesmo com a pupila fechada, a gente já consegue ver se o que está por trás, você já consegue perceber, está vendo? Mesmo a pupilinha fechada, você consegue perceber se está opaco ou se está transparente. Se está transparente, em teoria não tem catarata, é uma catarata muito leve e acometendo mais a região periférica. Mas, em situações mais avançadas, é comum, então, a gente perceber se o indivíduo está com catarata ou não. Muito bem. Então, depois que a gente examina o paciente na lâmpada de fenda, de bom tom, é interessante a gente pingar aquelas gotinhas de colírio. Eu sei que a maioria de vocês não gosta, mas a gente precisa, pessoal. Precisa pingar as gotinhas de colírio? Para quê? A gente precisa, então, pingar as gotinhas para aumentar o tamanho do diâmetro da pupila, fazer a famosa dilatação. Para que, com isso, a gente consiga, então, avaliar mais detalhadamente o cristalino que está dentro do olho, que perdeu a sua transparência e finalmente ficou opaco, tá bom? Além disso, a gente também precisa estudar todo o fundo do olho, tá bom? Então, com isso, eu tenho o diagnóstico de catarata. Muito bem. E aí, o que a gente vai fazer agora para tratar a nossa catarata? É uma coisa muito interessante, porque, em várias... Alguns pais, eles chegam no consultório e dizem, ah, doutor, já tem uns que já chegam dentro do consultório achando que, de fato, tem catarata. E eles vão com a expectativa de que, por exemplo, algum colírio, alguma medicação, ou quem sabe até óculos especiais vão tratar a catarata. Pessoal, só existe um tratamento para catarata, que é cirurgia. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa remover, tá? A gente precisa remover o cristalino opaco e nós vamos implantar dentro do olho do paciente uma lente especial sob medida. Quando vai se fazer essa lente, a gente, então, precisa avaliar alguns dados do paciente. Por exemplo, a gente tem que estudar a curvatura da córnea, o tamanho do olho, para que a gente implante essa lente de conformidade com a quantidade do grau que o paciente precisa para enxergar bem. Então, nós vamos agora falar um pouquinho sobre cirurgia de catarata. Pessoal, nos últimos 20 anos, a cirurgia de catarata deu um boom, cresceu absurdamente. No passado, até um pouquinho antes que eu tivesse começado a oftalmologia, como é que a gente fazia cirurgia de catarata? O tratamento de catarata era cirúrgico, tá bom? Mas a gente tinha que realizar uma incisão muito grande no olho e a gente tinha que implantar umas lentes rígidas, desse tamanho não, tá? Isso aqui é apenas uma demonstração. A gente tinha que implantar umas lentes de tamanho muito grande dentro do olho e umas lentes também duras. Elas não conseguiam se dobrar entre si. Nos últimos 20 anos, a gente percebeu que a técnica de cirurgia de catarata melhorou absurdamente. Então, hoje a gente consegue fazer pequenas incisões de aproximadamente 2 milímetros aqui na córnea. E a gente, então, consegue implantar lentes que a gente chama de lentes dobráveis, tá bom? A gente consegue implantar lentes e colocar dentro do olho. E o que é legal? A gente não precisa suturar o olho do paciente. E qual a importância disso? A recuperação pós-operatória será muito mais legal, tá bom? Então, nos dias atuais, a gente faz a cirurgia de catarata. Eu costumo falar para os meus pacientes, tá bom? É uma cirurgia complexa, segura, eficaz e rápida. Às vezes, algumas pessoas dizem, ah, a cirurgia é muito simples. Eu não entendo dessa maneira. Eu entendo que qualquer ato cirúrgico, médico, tem sua responsabilidade médica e ética e é um procedimento complexo, na minha opinião. Mas é uma cirurgia segura, bem feita, pessoal, sem pressa. Vamos tentar assim, de uma maneira geral, 20 minutinhos por olho, tá bom? A gente costuma, aqui no nosso território, operar um olho por vez. Fora do Brasil, tem alguns lugares que tendem a operar os dois olhos ao mesmo tempo. A gente não faz isso aqui no Brasil. A cirurgia, então, ela é feita sobre anestesia tópica. A gente pinga gotinha de colírio, então tem que limpar bastante o olhinho. Coloca um aparelhinho, coloca aquele campo todo no olho para proteger a face do paciente e o próprio olho. Coloca um aparelhinho para manter as pálpebras abertas. Pinga bastante colírio para manter a superfície do olho limpinha. Em seguida, pinga colírio anestésio. E a gente faz uma sedação, sempre com a presença de um médico anestesista, tá bom? Então, a gente, uma médica anestesista vai aplicar a medicação na via do paciente e o paciente vai dormir. E com isso, então, a gente começa a cirurgia. Apenas um parênteses. É possível hoje, é possível também hoje a gente fazer a cirurgia com laser. Qual a grande vantagem do laser? Não para todos os casos, mas pelo menos para alguns casos. A gente defende muito que o laser, quando bem indicado, ele tem, por exemplo, a ideia de ser um pouco mais seguro e é mais preciso. Isso é um fato. Não seria para todos os casos, mas para alguns casos selecionados, a gente pode também fazer a cirurgia com laser. Então, o laser, ele iria fazer essas primeiras etapas da cirurgia. Ele faz uma incisão na córnea. Em seguida, ele vai remover a primeira camadinha da catarata, que a gente chama de cápsula anterior. E ele vai quebrar a parte de dentro da catarata, que é um núcleo propriamente dito, tá bom? Isso o laser pode fazer. Além disso, a gente pode utilizar um método tradicional. Então, no método tradicional, a gente faz pequenas incisões na córnea. A gente entra dentro do olho e a gente tem um aparelho chamado de faco emulsificador. Então, ele consegue fazer com que a gente quebre a catarata em pequenos pedacinhos. O procedimento é o mesmo. Entra-se dentro do olho. A pupila está bem grande. A gente remove a primeira camada da catarata, que é a cápsula anterior. Então, a gente entra com o aparelhinho. O aparelhinho tem capacidade, ao mesmo tempo, ele quebra a catarata em pequenos fragmentos. Ele vai sugando. Quebra e suga. Quebra e suga. Quebra e suga. E com isso, a gente vai removendo a catarata do paciente, tá bom? Depois que a gente remove toda a catarata, um exemplo muito típico que a gente costuma dizer, né? Imagina uma uva, né? Então, você remove um pedacinho da casca da uva, remove o carocinho da uva e em seguida fica aquele saquinho vazio. Dentro do saco capsular, então, a gente vai implantar uma lente, tá bom? Não é essa lente desse tamanho não, tá? É uma lente bem pequena. Que a gente coloca dentro do saco capsular. A catarata, então, já foi removida por completo. Colocamos a lente sob medida, de acordo com aquele olho, para corrigir a maior quantidade de grau possível que o paciente tenha, tá bom? E com isso, a gente finaliza a cirurgia. Não é necessário, então, a gente fazer sutura. Por fim, a gente pica um monte de colírio de antibiótico, de corticórdia e a gente coloca aquele protetor diacrito, não é isso? Então, a gente libera o paciente para ir para casa. No dia, nesse primeiro dia, é um dia que a gente pede que o paciente fique um pouquinho mais quietinho, tá bom? Cama, poltrona, travesseiro, só fazendo, descansando um pouquinho mais. No dia seguinte, o paciente, então, volta para passar em consultor oftalmológico. É comum, às vezes, o paciente está se queixando com um pouquinho de dificuldade para enxergar. Porque durante esse processo de remoção da catarata, que a gente utiliza, por exemplo, o ultrassom, outra confusão que é comum acontecer é a seguinte. O laser é utilizado para quebrar a catarata. Agora, aquilo que remove a catarata, geralmente, é o ultrassom, tá bom? Quando você vai fazer a cirurgia de catarata, a gente usa, então, o faco-mossificador, um instrumentinho que a gente tem duas pontinhas. Por um lado, ele emite ondas sonoras, que vai quebrar a catarata, e o outro, suga, tá bom? Então, assim, você pode fazer a cirurgia de catarata com laser, algumas etapas de catarata, e, ao mesmo tempo, você complementa essa cirurgia de catarata com laser com o método tradicional, que consiste na utilização de um instrumento que tem uma dupla pontinha, que vai emitir também raios ultrassônicos, ou ondas ultrassônicas, para completar todo o processo. Muito bem. Nesse processo de emitir ondas ultrassônicas, você pode ficar com a córnea um pouquinho inchada. Então, alguns pacientes, no dia seguinte, ele pode dizer, ah, doutor, fiz a cirurgia e tal, mas a minha vista está embaçada. Não se assusta não, tá bom, pessoal? Isso pode acontecer no primeiro dia de pós-operatório. Então, a gente examina, pede para o paciente ler, geralmente a vista está um pouquinho embaçada, coloca que está na lâmpada de fenda, a gente percebe que a córnea está um pouquinho inchada, e, consequentemente, a vista está embaçada. E aí, então, a gente pede para o paciente usar antibiótico, corticoide, anti-inflamatório não hormonal. Para alguns pacientes com maior sensibilidade à luz, você também pode tomar analgésico, tá bom? E aí, a gente pede, então, para o paciente fazer o acompanhamento pós-operatório. De uma maneira geral, o que a gente pede para o paciente fazer? Geralmente, o pessoal nessa faixa etária não costuma fazer, né? Esporte de contatos, aquáticos, esportes de casa, academia, esforços físicos maiores, a gente pede que o paciente evite mais ou menos uma semana por olho, tá bom? Aí, na semana seguinte, o paciente volta para operar o outro olho. Lembre que eu falei que no Brasil, a gente não tem o hábito de operar os dois olhos simultaneamente, tá bom? A gente pode operar um dia depois, eu acho um pouco. O ideal seria pelo menos três dias depois. Eu costumo fazer, geralmente, uma semana depois. Então, a gente elege, geralmente, o primeiro olho como se fosse o olho que tenha a visão um pouco pior. E na outra semana, a gente elege o segundo olho que tenha a visão um pouquinho melhor. Faz a cirurgia do mesmo jeito, tá bom? Então, colírio anestésico, faz sedação, remove a catarata, implante-se a lente, não precisa de sutura, coloca um protetor de acrílico e aí a gente libera o paciente para casa. No dia seguinte, ele volta para o primeiro exame oftalmológico pós a cirurgia de catarata. É normal estar um pouquinho embaçado e começa, então, aquela sequência de colírio. Antibiótico, corticórdia, anti-inflamatório e, às vezes, se necessário, pode tomar remédio por boca, tá bom? Em média, um mês depois da cirurgia de catarata, a gente tem uma noção se o paciente vai ficar com grau residual ou não. Aí tem um detalhe, olha só, pessoal. Hoje em dia, a gente tem lentes super especiais que a gente consegue implantar dentro do olho, que em alguns casos pode gerar bastante independência aos óculos. Nem sempre é possível a gente implantar essas lentes especiais. É como se elas exigissem do olho uma condição quase que ideal. O paciente só pode ter catarata, um ponta de adagônia. Então, se o paciente tiver algum probleminha na córnea ou algum probleminha, por exemplo, no fundo do olho, essas lentes especiais que geram mais independência aos óculos não é aconselhado a gente implantar, tá bom? Mas nos pacientes que só tem catarata e não tem contraindicação, a gente implanta essas lentes, que a gente chama de lentes multifocais. E o resultado costuma ser muito bom. De maneira que o paciente fica bastante independente aos óculos de longe, média distância e pra perto. Possa ser que esporadicamente você venha a precisar usar um pouquinho de grau. Não aquele grau forte que você usava antes da cirurgia e não com a mesma frequência e dependência. Mas, de uma maneira geral, eu digo pro paciente, olha, minha função quanto médico é lançar a mão da melhor tecnologia possível e pra que a gente atinja o melhor resultado possível. Tem pacientes que podem precisar ficar com um pouquinho de grau depois da cirurgia. Tem outros que não, tá bom? E pra gente encerrar, meu Deus do céu, como tempo passa rápido. Tem uma coisa que pode acontecer depois da cirurgia de catarata. Então, lembra que a gente precisa implantar uma lente artificial dentro do olho, tá bom? Bom, essa lente artificial, por exemplo, ela é identificada pelo olho como uma coisa estranha. E as nossas células de defesa, então, elas se movimentam e podem formar uma pequena opacidade aqui por trás da lente. A gente chama de opacidade de cápsula posterior. Então, é comum algumas pacientes dizer, olha, doutor, que estranho. Eu fiz minha cirurgia de catarata, por exemplo, há um ano atrás e agora eu percebi que minha vista tá embaçada. Quando a gente examina o paciente, a gente percebeu que se formou uma película esbranquiçada por trás da lente. Aí a gente, esse é um procedimento cirúrgico, mas é ambulatorial. A gente leva o paciente pra um laser especial, chamado IAG laser. A gente, então, faz a limpezinha da lente e tá resolvido o problema. Então, assim, pessoal, pra resumir, tá? A cirurgia de catarata é um dos procedimentos mais realizados em todo mundo na prática médica. Não apenas só oftalmológica, tá bom? É um procedimento considerado seguro, eficaz, rápido e complexo. Quando eu devo operar? Vai depender muito do grau de acometimento do cristalino. Se o cristalino estiver muito opaco, se a visão estiver embaçada e se a qualidade de vida estiver comprometida, tem indicação fazer cirurgia. Tem casos que o paciente tem um pouquinho de catarata, mas ele diz, olha, doutor, eu tô tendo uma vida normal. Eu leio, eu escrevo, trabalho, eu estudo, eu dirijo. Eu não tô com nenhuma limitação. Mesmo tendo catarata. Mas se a catarata for de pequena monta e não estiver comprometendo a qualidade de vida do paciente, não se opera. A gente vai acompanhando o paciente. E o contrário é verdadeiro. Quando a catarata está num estado um pouquinho mais avançado, a visão está comprometida e a qualidade de vida já não é mais satisfatória. Então, sim, a gente indica a cirurgia. É um procedimento muito seguro, rápido, eficaz, apesar de complexo. A gente opera um olho. Hoje existe a possibilidade da gente fazer a cirurgia com laser, implantar lentes especiais dentro do olho para gerar o máximo possível de independência aos óculos, tá bom? Pessoal, é incrível como o tempo passa rápido. E quando esses assuntos são bem legais, a gente acaba se envolvendo, o tempo vai que a gente nem percebe, não é isso? Eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos vocês. A gente está fazendo alguns testes, tá bom? Semana passada foi às 20 horas, hoje foi às 19h30. A gente está querendo ver se consegue encontrar um horário mais adequado para fixar. Só lembrando que todas as partas-feiras nós temos um encontro marcado aqui no nosso canal. Eu queria aproveitar e mais uma vez pedir para que vocês compartilhassem o máximo possível esse tema, informação de qualidade que a gente quer compartilhar com a nossa audiência. Queremos compartilhar um pouquinho da nossa experiência e do nosso conhecimento. Então, assistam, divulguem, curtam, façam bom uso desse conteúdo de qualidade, tá bom? Eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos vocês e a gente se vê na próxima quarta-feira com uma super live e um assunto associado sempre, geralmente, à saúde ocular. Mas pode ser que esse ano a gente tenha algumas surpresas, tá bom? Boa surpresa. Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.